Laswell, eram armas químicas. O Makarov tem gás saírem muito concentrado. Vocês asseguraram? Negativo. O capitão quase morreu lá. E cadê ele? Aqui, Laswell. Onde estão os mísseis? Os mísseis da FARA estão num complexo de bunkers abandonado. Construído na Guerra Fria. Conheço o tipo de lugar. A FARA também. Pra que a Connie levou mísseis portáteis pra um silo? Exatamente. Vamos separado. Eu vou encontrar a FARA perto do alvo. A gente se espalha e vasculha o complexo. E aí recupera os mísseis. Boa. Eu tô indo para a Arcloth pra encontrar uma pessoa que pode ajudar a gente. Base militar da Kastovia. Como vai conseguir entrar? Com cuidado. Eu dou notícias quando eu puder. A gente se vê do outro lado. Ao trabalho, Bravo. Seis pra Goste. Cheguei na área. Qual a situação? Tô no alvo, Charlie. Você pega a Alfa, aquilo pega a Bravo. Tá. Peraí. Puta merda, FARA. Calma que sou eu, capitão. A Rússia tá no Urzikistão. Comparsas. O Grupo Connie. Pegaram uma carga de químicos do norte ontem. E roubaram meus mísseis de manhã. Tudo isso só 24 horas depois do Makarov se libertado da porra de uma prisão. Eles são rápidos. Eu sei. Ele tá compensando o tempo perdido. Vamos nessa. Quem te mandou os mísseis? A Shadow Company. A Shadow Company não tem esse tipo de armamento. Eles devem ter só transportado. São aliados. Eles tentaram matar um dos meus. O comandante Graves fez isso? Bom, eram as ordens. De quem? General Shepard. Foi o Shepard que te mandou os mísseis? Minhas armas. É assunto meu. Esses caras são perigosos, cara. E quem aqui não é, capitão? Olha. Eu nunca quis mentir pra você. Mas eu não posso te contar tudo. Você chama de confidencial. E eu chamo de segredo. Meu país tá sitiado de novo. E meu irmão avisou. Isso pode ser muito maior que os urzikistão. Então bora se ajudar. Posso contar que você confia em mim? Totalmente. Ótimo. Te vejo do outro lado. Estações. Bravo seja o alvo. Quilo? Quilo pronto. Copiado. O drone tá na estação. Você e a Fara tão no controle. Afirmativo. Muitos russos. A Kone veio com um exército pro Orso Kistão. Nenhum míssil até agora. Então eles tão nos bunkers. Tem uma entrada. Tô marcando ela. Você precisa de um cartão de acesso pra entrar. A Fara tá certa. A gente matou um capitão antes. Ele tinha um cartão. E tava com uma boina vermelha. Ok. Boina vermelha. Ele tava perto dos galpões. A norte da entrada. Boina vermelha. Esse é o alvo. Boa. Acha ele e pega o cartão de acesso. Usa ele pra abrir a porta. E você? Eu sei de outra entrada. Copiado. Fica na escuta. Te vejo lá dentro. Menos um. Fara, tem bandeiras das FLU na superfície. Vou olhar mais de perto. Seis. O drone ainda tá na área. Usa se precisar. A Kone tá de guarda no portão principal. Vasculhe o perímetro. Deve ter outro jeito de entrar. Tô indo pela encosta. Dá pra se camuflar na grama por aí. Silencioso e violento. Seis pra todas as estações. A Kone tá incriminando as FLU na base. O Makarov tá usando as bandeiras da FLU. Os mísseis são americanos. Ele tá incriminando a Fara e o Ocidente. Ele quer que o mundo veja a gente como inimigos. A gente tem que descobrir qual é o alvo antes que seja tarde. Sem cobertura na direita. A Kone tá incriminando as zeigt. A Kone tá incriminando as relóg Alright. Tbau da FLU. E aí... Tudo bem. A Kone tá incriminando as createdla. Mais um morto. Um... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, entendi. O perímetro está limpo. Copiado. Faça o capitão e pego o cartão de acesso. Atenção, o Sope e o Ghost entraram. O sinal pode ficar fraco. Copiado. Vamos achar os mísseis e se comunicar quando der. Ok. Atenção. Atenção. O que é isso? Atenção. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?